Eu ainda recebo questionamentos de nossos ouvintes a respeito dos motores com 16 válvulas, ou quatro válvulas por cilindro. É um mito criado no Brasil há quase 30 anos, quando chegaram os motores 1 litro e que para aumentar a eficiência foi adotado este sistema das quatro válvulas. Alguns destes motores foram problemáticos, mas não por causa das válvulas, porém na hora da manutenção de retificá-los o custo era maior. Os carros que adotavam esta solução eram chamados de 16 válvulas, porque eram quatro válvulas em cada um dos quatro cilindros, mas hoje existem também os motores de três cilindros com quatro válvulas, num total de 12 válvulas. Esta solução é encontrada em quase todos os motores mais modernos do mundo, sem nenhum problema técnico.